E aí pessoal, voltamos aqui! Na última parte nós estávamos morrendo e sofrendo, gemendo e chorando, pegando um lança-chamas na salinha do velho e ajudando um velho a pegar o óculos dele, né? E o velho falou que nós tinha que achar uma senha de um cópia onde está lá na salinha dele. E nós achamos um livro, né? Um livro muito codificadamente monstruoso, que tá com vários códigos satânicos lá e o velho tem que decifrar pra nós. Agora deve ter que voltar nessa linha do velho, pra ele poder ajudar nós, aquele escroto. Tomara que ele ajude nós mesmo, porque senão eu vou arregaçá-lo na voadora. Será que ele tá aqui? Não lembro disso até se vovô. Ah não, aqui é a sala de Osiris. O velho está pra cá. Velho escroto! Tomara que nós não tenhamos que decifrar, tomara que o velho apenas leia automaticamente. Que isso? Vixe! Será que o velho morreu? Tem um capetismo ali. O velho morreu. Agora é trouxa! Virou o capetismo, velho. Vixe, agora sim. Chorou. Da porra. O velho morreu. Tome na mão Deixa eu ver se não tem mais nada Salinha das horas Olha o potinho Potinho das horas de fogo Fogo encapsulado Olha O velho tem que ter o retrato dele aqui Leia pra mim velho Leia tudo Valeu velho Velho filho da porra Tá ligado o povo? e aí sabe o livro já foi usado automaticamente ufa velho ainda bem que você me salvou arigatou voo ele falou que ele vai investigar as outras a linhas né e nós é pra cá ele vai abrir outras portas será que tava trancada antes mas acho que se vai ficar maligno aí que o capítulo tava naquela sala a maldição maléfica da estátua diabólica do cão fazendo o que aqui bosta me rime o caminho para lá Vou logo dar outro selo Porque sou desses Mentira que eu não vou não Porque eu já cheguei aqui na sala Ah tá, achei aqui na outra sala Que burro Vixe O vídeo aqui está fazendo barulhinho Está carregando um capeta que vai aparecer Enquanto eu posso dar a save E o velho está perto de mim Lógico que eu vou dar a save Maravilha Essa já é a terceira parte do dia Vou gravar só esta aqui Mais uma Ai meu Deus Por enquanto está fluindo Vamos ver agora o que se acontece Meu senhor Quero muitas fluições Quero acabar esse jogo logo Estou com muito medinho Vamos ver o que nos aguarda aqui Agora Nós pegamos uma chave só Vixe Vixe Essa estátua está Atraindo malguros Que é isso tu mano Vem cá inseto Vem me falar uma coisinha das horas O que está acontecendo aqui Não sabe Olha o cão ali Vixe Tomou lâmina na cara Várias prostitutinhas Agora pronto Vai tomar fogo na cara Vai tomar fogo na cara Queime cão Solte-me vagabundona Vou me esfugir Vou morrer um Sinto o esfoguimento Sinto a esfogiação Não estou gostando Dessa me tranca Gasta muito Olha o tanto que gastou Você é doido Vou guardar Vou guardar para algum capeta maligno Estou com o veneninho Capete Capete está ali bloqueando tudo Agora pronto Eu gosto assim Caralho Para de se louco Fazer o que agora Mano Foi só falar Estamos avançando Agora estão presos Truxo Aqui não há mais nada Grotesco Você vai ter que falar com o velho agora? Ai Como que desempurra isto? Só tem um? Só tem um Isso é estranho Tem outro pilar? Vamos ver se tem outro pilar Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Um sarcófago grotesco Não tem outro pilarzinho Aqui na frente nada também Que bosta estranha é esta? Eu mereço Oxe Que coisa doida Coisa bizarra Coisa bizarra Ai papai Que medo Um choque Fiquei agora Ui Isto foi bizarro Sanguinho arrastado pelo chão Estou com medinho Demais Me dei Itens Seus insetos Nada para cá Nada para lá Olha bonito Chiqueza pura Ai sabe Estou no salão de cima E lá embaixo é o que? Será que lá embaixo É o salão principal Que eu não estava? Acho que é Ele está vindo Deixa eu pegar Minha metranca De novo Esse inventário Está chato Essa porra Olha o trovalzinho Não arrote maldita Tome no dente Não me pegue pela mente Sinta dor Gema Chore Rebole Porcaria escrota Quebre maldita Desesbagunçou tudo Vixe o cão Bagulho chato Esses bichos aqui Vou gastar Todos os meus itens Lugarzinho bonito O que é isto? Lamparindo às 10 horas Ai o que é isto? Você viu né? Está tudo cão ali Do sarcófago maligno Que porra feia Que medo Meu Deus Será que é de verdade Essa múmia? Ai que susto Também na saia Meta a bala Nessa bichona Fuja mais Ai não Queime maldita Lá no inferno Ai Fico me esquecendo Da toxina satânica O que é isto aqui? Um velho Olá velho Tentou roubar Se lascou Trouxão Está apodrecendo tudo O jeito que ele anda Parece que está cansado Não estou gostando Dessa salinha maléfica Várias músicas bizarras Várias músicas bizarras Vários artefatos mais bizarros ainda Que é isto velho Olha o guardinha lá Trouxa Ai Deus Ai bosta Morra putinha Morra putinha Está sem os dois braços Arranquei tudo Essa porra é forte Capetuda É isto Ai Coisa maligna O velho chorou Coitado do velho Chave da nova coleção Tu vrelo Coitado do meu amiguinho Chorou O que tem aqui em cima Meu pai do céu Lugarinho para se esconder Ai que tudo Brincando de clock tower Se esconder ali em cima Cadê você avança mais Cadê você achara mais Que isso é a linha das orestes Que isto Outro monumento grotesco Descer a cabeça do Exode aqui Tu viu Tu vrelo Vamos eliminar Se der esta chavinha Cadê a chava Trouxa Vixe Totalmente Encapeitada Ai Ai Caralho Tá bom para você Tem que passar correndo Lá pelo meio Deixa eu ver se os capitãs Me seguem até aqui Ai eu passo correndo Querida Amigo Ai meu Deus Ai meu Senhor Vai estar com alguém a chave Só me faltava esta Olha tem um enchedor aqui Vou encher meus tubinhos Cadê Quem sabe Quem sabe Tá porra Esse bicho que é maior que o outro Ou não Morram capetinhas Uma vagabunda de mil Acho que não vai estar com eles Não as chaves Acho que só vai ter item Não arrote porca desgramada Quebre maldita Ai Sempre esquece de sair de perto Tomando um rabão Amuleto apenas Marabiria Marabiria Soritenário Um resto de um dedo podre aqui Tem mais cãos Talvez esteja para cá a chavinha Com ele Não me pegue Não vomite Sinta Rebole Gema Chore Ai porrinha Salinha grotesca da porra Estou em choque Sobrou seus pés Tem uma porta aqui Papai do céu Tem uma porta atrás de mim E uma porta por onde nós veio Subarati Muito maravilhoso Olha só Nós já veio aqui Todos os corredores Estão iguais Acho que nós já veio aqui Só que não O olho de Isis Ai meu Deus Aqui foi onde começou o jogo Que o ladrão desceu Para roubar a estátua O olho de Isis É aquela estatuinha lá Desaurística Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ufa velho, chegou na hora certa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.